O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz comerecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu nasço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica Meu, eu chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu E eu, eu chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome E você faz comerecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu nasço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica Eu, eu chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Eu, eu chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu Porque ele é todo seu Eu, eu chamo mais o meu amor de meu Porque, porque, porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu E nada meu E nada meu, é todo seu A disso, o próximo que não tem próximo Depois de eu Esse é o Rodrigo Campos Que Balança os Paredões Esse é o Rodrigo Campos Que Balança os Paredões Legenda Adriana Zanotto